E aí? Ele cai? Ele não cai? Ele estava envolvido no assassinato da Marielle? Quais são os próximos ataques dessa família? O que a gente faz para resistir? Tem momentos na história da humanidade que as coisas parecem bem nebulosas. Tem poderes que são tão fortes e tão cruéis que parecem invencíveis e que não vão acabar nunca. Esses são os momentos de resistir. Resistir para impedir os retrocessos e para manter viva a semente do que a gente precisa colocar no lugar quando essa tempestade passar. E pode acreditar, ela vai passar. Vocês me pediram e esse vídeo é o segundo da série chamada Como Nós Vamos Transformar o Mundo onde eu vou compartilhar aqui no Bem Vivendo as nossas experiências mais inspiradoras o trabalho de formiguinha que a gente faz e a forma como a gente vê o mundo mas principalmente a gente vai compartilhar como que a gente age sobre ele para transformar. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, corre lá também. E como a gente está nas redes, que não é bem um terreno nosso eu vou te pedir para que essa mensagem chegue mais longe, que você já dê seu like aqui no vídeo que você se inscreva aqui no canal, que marque o sininho do lado para você receber os próximos vídeos também e que você comente o que você achou depois de assistir. Compartilhe nas suas redes sociais, no grupo de WhatsApp da família, dos amigos e segura aí que hoje no Bem Vivendo a gente vai falar das resistências do nosso tempo. Nessas andanças que eu faço por aí, realizando formações, palestras, oficinas, compartilhando projetos as pessoas têm vindo muito me perguntar Tiago, como é que a gente veio parar nessa situação? Porque realmente foi uma mudança de conjuntura muito rápida no país nos últimos anos o Brasil mudou muito E eu sempre lembro para as pessoas uma história que para mim faz toda a diferença para a gente compreender onde que a gente está e como que a gente veio parar aqui Se vocês foram para o Distrito Federal de 2015 a 2018 e passaram lá pela Esplanada dos Ministérios durante o dia vocês provavelmente viram um grupo bem pequeno de pessoas que ficavam por lá Esse grupo pedia intervenção militar e falava que o Brasil precisava ser salvo do comunismo do PT, do STF, da Globo, da Veja Enfim, salvar da ditadura gayzista, do populismo que dava todo o dinheiro dos empresários para os mais pobres pelo Bolsa Família e que agora eles não queriam mais trabalhar para eles Enfim, todo aquele repertório que lamentavelmente a gente se habituou Mas o que acontece é que muita gente que passava por lá e via essa movimentação ridicularizava ela e tratava como se fosse uma aberração como se não tivesse nenhuma construção social por trás Só que esse campo, bastante elitizado, preconceituoso, raivoso e com várias características de uma ideologia fascista em formação e daí que as pessoas conceitou como proto-fascista eles não estavam parados sem nenhuma articulação não De forma planejada ou não, aquele grupo intervencionista faz parte de uma articulação muito poderosa que não fez nada mais nada menos do que hackear um país E aí não eram só os intervencionistas da Esplanada não A gente está falando também dos oficiais de alta patente viúvos da ditadura, das teias de aranha, das casas militares de onde vem inclusive o atual ocupante da cadeira de vice-presidente do Brasil mas tem vários outros ali também que depois também se conectaram com o segundo escalão da burguesia varejista nacional e eu não gosto de nenhuma expressão que demonstra preconceito geracional mas eu vou citar aqui a forma como as pessoas falam de uma das figuras mais destacadas desse grupo que é o véio da Havan, né? Mas na verdade representa um setor empresarial mesmo que acredita no neoliberalismo mais agressivo e mais cruel que tira dinheiro dos pobres, transfere para os 0,1% mais ricos Só que aí esse setor se conectou com os mais sanguinários das milícias do Rio de Janeiro e as expressões dessa milícia dentro do parlamento que é de onde vem a família que atualmente ocupa o escritório presidencial e que mesmo tendo passado a vida sugando o Estado enriquecendo, usando a função pública como cabide familiar no estilo mais arcaico da velha política ainda conseguiu se colocar como antissistêmico e de fora da política tradicional e se conectou ainda mais com outros setores setores da bancada da bala com seus financiadores do complexo industrial militar armamentista no Brasil e que se conectaram ainda depois com outros três setores ainda mais poderosos nessa aliança o primeiro é o setor militante do judiciário conectado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos a turma da Lava Jato, o juiz político Moro e esse pessoal que rasgou todas as regras mais básicas do direito e que entre tantas tarefas nesse projeto de poder eles cumpriram uma que foi estratégica de tirar das eleições o candidato líder das pesquisas e que ganharia a eleição e ainda prendeu ele para que ele não conseguisse sequer fazer campanha eleitoral para outro candidato que pudesse colocar no caminho desse projeto de poder e esse grupo teve muita relevância nesse processo esse papel foi fundamental mas tem outro setor que teve ainda mais olha só, toda essa articulação alcançou um grupo estrangeiro que criou uma carreira inteira na indústria da guerra fazendo propaganda de guerra e guerra psicológica mas que diversificou sua atuação utilizando as mesmas técnicas de psicologia comportamental neuromarketing e fake news para o ramo da política institucional e eleições sim, eu estou falando do Steve Bannon e da Cambridge Analytica e de todos os seus derivados porque por mais que a Cambridge Analytica tenha declarado falência e fechado todas as demais seguem funcionando normalmente e esse setor conectou essa experiência em psicologia comportamental neuromarketing e um conhecimento super sofisticado de algoritmos de rede social interpretação de dados de navegação em massa das pessoas da internet para traçar quase 5 mil padrões comportamentais de cada pessoa e ter capacidade de disparar para ela uma mensagem normalmente de fake news direcionada para o que ela vai ter propensão a aceitar e a replicar nutrindo aquela relação e formando um exército de multiplicadores essa mesma estratégia foi usada na eleição do Trump nos Estados Unidos no referendo que votou a saída do Reino Unido, da União Europeia e tem sido usado em vários outros processos inclusive no golpe recente na Bolívia e tantos outros e num próximo vídeo eu quero aprofundar bem mais essa questão com vocês porque ela é fundamental para a gente compreender a arena política hoje só que no Brasil nem todos esses setores juntos teriam capacidade de tomar o poder como eles fizeram se não fosse por uma outra aliança estratégica aquela que foi feita na reta final da campanha com fundamentalismo religioso aquele setor dos mercadores da fé, dos vendilhões do templo que para um projeto teológico de dominação trouxeram para dentro das suas organizações religiosas a ordem de transformar o púlpito em palanca eleitoral para dizer para as pessoas que as mentiras mais absurdas da rede de fake news eram verdadeiras desde o kit gay, da mamadeira e tantas outras coisas e que as pessoas, em nome de Deus, tinham que votar num candidato que era uma das maiores caricaturas do anticristo que eu já vi em toda a minha vida muita gente estranhou essa mudança de comportamento nas suas igrejas e muita gente se opôs a ela lá dentro tanto por saber que era mentira e que fazia parte de um acordo de cúpula entre os poderosos mas também porque teve gente que se opôs por acreditar que aquele não deveria ser o papel de uma comunidade religiosa que além de tudo se inspira em um livro sagrado que fala de amor ao próximo fala de partilhar com seus irmãos principalmente com os mais pobres de não promover o ódio e tudo mais essa aliança com o fundamentalismo religioso mais charlatão que usou a fé do povo brasileiro para esse projeto de poder foi determinante principalmente por conta do profundo enraizamento territorial que essas organizações possuem quem falava que era verdade aquela fake news de whatsapp não era um gringo especializado em enganar as pessoas em inglês não, era o pastor da igreja, da rua mesmo aquele que ouviu a pessoa quando ela estava vivendo as maiores agonias da vida que frequenta a casa, que levou o casal para o retiro quando o relacionamento entrou em crise o pastor que doou a cesta básica para a família não passar fome quando perder o emprego que celebrou o casamento da filha daquela pessoa que buscou outro filho mais novo no ponto de ônibus levou para aula de violão da banda da igreja, enfim aquela pessoa ali da sua comunidade que atua como guia e porto seguro ao mesmo tempo que estava ali dizendo a mando do grande dirigente da sua congregação religiosa que aquilo era o plano de Deus isso deu certo para uma parcela grande de pessoas pelo menos o suficiente para garantir a eleição e aí a partir disso, esse projeto ganhou uma força extraordinária se articulou com outros setores também muito poderosos e a gente chega na situação que a gente vive hoje caraca, quanta coisa Tiago numa tacada só você falou que a família do presidente é miliciana que essa aliança fraudou as eleições no Brasil que tem um núcleo protofascista se formando no país e aí? é para a gente enlouquecer, se trancar em casa, esperar a bomba explodir o que que é? na verdade é o oposto disso a gente colocar as coisas como elas são é um primeiro passo para a gente construir os caminhos para deter esse projeto de destruição falar bem francamente como a gente veio parar aqui e qual o tamanho do trator com o rolo compressor que quer passar em cima da gente nesse momento ajuda a gente a não negligenciar a gravidade do que aconteceu ajuda a não pensar meias saídas que não acabem de verdade com o problema e ajuda também a compreender as conexões do que aconteceu no Brasil com o que está acontecendo no mundo também porque não é de jeito nenhum um fato isolado se a gente passar na América Latina, principalmente na década passada a gente viveu uma onda progressista que eu falo muito inclusive e quem quiser depois ver lá no meu Instagram os materiais sobre a Bolívia sobre o Chile, sobre o Equador, além de ter um vídeo aqui também no Bem Vivendo, quem quiser olhar também um vídeo para entender mais essa onda progressista que algumas pessoas chamavam de Maré Rosa ela foi marcada por vários avanços sociais programas de redução da pobreza, diminuição do analfabetismo até erradicação em alguns países um aumento do acesso a universidades, acesso a serviços vários direitos sociais em cada país com o seu grau de radicalidade, é verdade cada país com a sua correlação de força interna mas na maioria deles, inclusive no Brasil o tal boom econômico se deu a partir do aumento no mercado de commodities que a partir de uma lógica exportadora de matéria-prima para os países centrais do capitalismo tinha capacidade de reinvestir uma parcela desses recursos em políticas sociais o problema é que os impactos ambientais dessa política foram imensos a política de conciliação com os setores das elites que dominavam o agronegócio, a mineração, as empreiteiras, os acordos com o parlamento a conciliação com os setores fez perder a credibilidade com a população e com as pessoas que acreditavam em uma mudança real e definitiva na sociedade além disso, a submissão dos países ao mercado internacional manteve eles profundamente vulneráveis e quando o preço das commodities despencou todos os processos de mudanças neles começaram a se fragilizar e a maioria dos governos foi sendo derrotado nos últimos anos e substituído por governos de direita ou de extrema direita que promovem desmontes super violentos de todas as conquistas do ciclo anterior falar disso é falar da nossa história, da história do nosso continente e o projeto das elites hoje, para os países da periferia do capitalismo é um projeto de terra devastada mesmo destruição ambiental total, exploração cada vez mais intensa e mais agressiva de trabalhadores retirando direitos trabalhistas, aposentadoria, outros serviços sociais opressão severa das pessoas a partir de um projeto autoritário que nega direitos de negros, indígenas, LGBTs, mulheres e que abre as portas para uma política de extermínio como a que a gente já vê em tantos lugares, principalmente em lugares mais pobres é um projeto de devastação mesmo eles estrangulam economicamente com uma política dita de austeridade que é recessiva e só aprofundou a crise em todos os países do mundo que adotaram ela retiram direitos sociais com teto de gastos, sucateamentos, privatizações entrega do patrimônio e dos recursos para os bancos, para o mercado financeiro e eles não têm nenhum compromisso com as pessoas, só com o lucro e você escala o autoritarismo para uma violência política que pode levar os países a golpes dentro de golpes inclusive essa é a aposta do atual presidente que aprofundaria ainda mais a crise que a gente já vive e esse projeto tem consequências muito pesadas para todo mundo inclusive para quem não faz parte do 0,01% mas ainda assim defende esse governo atualmente a lógica é simples essa pessoa precisa de emprego quando tem emprego, ela precisa de direitos ela vai se aposentar em quais condições? ela consegue pagar pela educação dos filhos ela tem condições de pagar pela sua saúde na lógica privada e quando tem, o foco de quem mercantiliza a saúde é no tratamento daquela pessoa ou na rentabilidade que ela traz essa pessoa precisa conseguir atravessar seu bairro periférico sem sofrer agressão policial sem estar sujeito a morrer numa guerra contra os pobres essas pessoas querem ter direitos políticos de opinião de reunião, de falar abertamente que tipo de sociedade que ela defende tudo isso está em jogo é o futuro delas também é o seu futuro que está sendo definido hoje nas grandes batalhas do nosso tempo queira a gente assumir isso ou não todo mundo que não faz parte hoje do 0,01% nesse momento o projeto está junto no mesmo barco seja quem não votou no Bolsonaro já imaginando o que vinha quem votou nele mas se decepcionou rapidamente e vê que esse não é o caminho e muita gente está nessa situação ou quem votou nele e por algum motivo ainda acredita que esse governo tem algo a oferecer para a maioria da população não só para suas elites é um projeto que afeta todo mundo então a resistência a ele é uma tarefa coletiva também e tem gente muito bem intencionada que diz que a gente não pode ficar prestando atenção no governo que eles são todos iguais que o importante é a gente fazer o nosso a gente ser boas pessoas a gente semear o bem que hoje as coisas mudam e olha eu dou muito, muito, muito valor mesmo para quem busca na sua vida individual neutralizar o impacto de colaboração numa sociedade doente mesmo e nutrir boas relações com as pessoas mas é muito importante a gente compreender que essa saída não transforma as estruturas da sociedade e sequer é viável para todo mundo se você é um indígena Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, por exemplo o conflito está todo dia na porta da sua casa vendo seus irmãos e suas irmãs assassinados pelo latifundiário ou se você é uma família agricultora tentando produzir de forma agroecológica e vendo o veneno, a violência do agronegócio avançando sobre você diariamente ou se você é um jovem negro de qualquer periferia de grande cidade e sabe que sua cor e o seu CEP para os donos do poder significa que podem tirar sua vida a qualquer momento ou se você é um socioambientalista como eu aqui no país que mais mata socioambientalistas em todo o mundo ou se você é mulher ou LGBT num momento em que os criminosos de ódio vão se sentindo cada vez mais empoderados ou se você é estrangeiro num país xenófobo, enfim a escolha por não participar das resistências do nosso tempo é sempre ancorada em algum tipo de privilégio que isenta pessoas de estar na ponta dessas contradições desse sistema e também envolvem, mesmo que inconscientemente alguma falta de solidariedade com seu irmão ou com sua irmã ali do lado que está sendo vítima agora, mas que eventualmente também vai chegar em você resistir e se defender nesse momento é fundamental não tem como se isolar, não faz sentido se isentar ou ficar só a distância julgando as pessoas que estão dando o seu melhor se não for por você, e uma ideia equivocada de que você também não é alvo hoje ou amanhã que pelo menos seja pelas pessoas que já estão sofrendo com toda a força do sistema mais poderoso, mais totalizador e mais perigoso que a humanidade já inventou, que é o capitalismo e ainda num contexto de crise ambiental aguda que coloca pra gente um senso de urgência inédito na história da humanidade nossa, a criatura faz uma série como transformar o mundo e só fica falando de coisa ruim mas é por isso que eu demorei a fazer esse vídeo também mas lá vai então, a parte fundamental, que é o que fazer um fator fundamental pra gente conseguir fazer a resistência do nosso tempo é a gente ter consciência consciência primeiro de que as coisas nem sempre foram assim ao longo da história, teve vários momentos em que as disputas de classe mesmo entre pessoas escravizadas e senhores, entre patrícios e plebeus entre barões e servos, levou a situações de ruptura a gente já viveu várias revoluções e tivemos na história experiências importantes na busca pela emancipação humana tem vezes que os poderosos do andar de cima são tão poderosos que parecem invencíveis e os períodos parecem intermináveis você olha, por exemplo, o Império Romano, o feudalismo ou os imensos poderes de hoje, mas todos eles um dia chegar ao fim e não é por nenhum determinismo histórico não ele só chega ao fim porque o povo, esse tal sujeito revolucionário não para de trabalhar e construir os caminhos pra acabar com essa contradição em que um punhado de pessoas tem tudo inclusive permissão pra explorar e oprimir e todas as demais pessoas não tem quase nada compreender que não precisa ser assim, que não é o único caminho que é possível fazer uma revolução e construir a partir da sua organização ou coletivo uma estratégia que aponte pra esse horizonte revolucionário é um passo fundamental pra gente efetivamente resistir e transformar as coisas a segunda coisa é compreender que as grandes transformações da humanidade elas são coletivas é necessário unir as lutas, conectar todas elas que tem como objetivo o mesmo projeto de sociedade pra que elas tenham mais força eu sei que muita gente que faz algum tipo de ativismo principalmente quem faz há pouco tempo muitas vezes considera que aquela pauta que ela defende é a mais importante do mundo e que todas as demais são questões secundárias, de menor relevância eu sei que isso existe, mas a gente precisa superar essa lógica não dá pra resistir ao trator e vencer as grandes batalhas do nosso tempo com essa lógica de cada um do seu quadrado compreender a conexão entre as lutas e a necessidade de pautar a totalidade das coisas inclusive em escala global é uma das diferenças entre a pessoa que é uma ativista pontual e a pessoa que é uma militante revolucionária e um dia eu vou falar mais sobre essa diferença e a importância dela e isso envolve uma multiplicidade de movimentos, de coletivos, de partidos políticos e sim, em algum momento eu também vou falar vou parar pra falar sobre a importância da resistência no parlamento e a questão dos partidos por mais contradições que existam nesse ambiente como passo fundamental também para que se tenha um bloco com potencial realizador suficiente para mexer as estruturas tem um terceiro fator muito importante para a gente conseguir promover essas transformações e para que elas sejam reais e duradouras que é a gente nunca abrir mão dos nossos princípios e valores a gente nunca tomar atalho que tira a nossa legitimidade nunca ir na ilusão de que jogando o jogo deles que conciliando com eles ou que normalizando o que eles fazem a gente vai alcançar um resultado de emancipação no fim é nunca ser como eles se eles apostam no agronegócio, no extrativismo, na destruição que a gente aposta na regeneração, na integração com a natureza nas tecnologias socioambientais emancipadoras e eu ainda vou falar muito sobre isso aqui se eles apostam numa suposta democracia capturada pelo poder econômico que a gente nunca se acostume com esse espaço e sempre defenda uma democracia real, direta, onde o povo mande e o governo obedeça os princípios e valores também ajudam a saber a hora de somar com quem quer enfrentar alguma injustiça ou algum retrocesso mas tendo a sabedoria de não se diluir e não deixar que as pessoas avaliem como iguais as ideias de pessoas que às vezes só querem melhoras pontuais e que acreditam que o governo comece de excessos ou é ineficaz mas que gosta e defende da pauta econômica, por exemplo, com quem realmente quer fazer uma revolução embora possa ter convergências e algumas críticas ao governo são projetos muito diferentes de sociedade um quarto fator que eu queria muito compartilhar aqui é a gente ter a coragem de fazer autocrítica de todos os nossos erros históricos isso sem cair na armadilha de fortalecer o sistema que explora, oprime e destrói a natureza mas reconhecendo os vários momentos na história em que a gente cometeu erro e que podem e que devem ser melhorados e alguns até repensados totalmente para um novo horizonte de emancipação autocrítica sincera é o que evita que a gente fique batendo a cabeça reivindicando equívocos que realmente precisam ser corrigidos ou apegados a um passado em nosso país que já nem era suficiente naquela época mas o quinto e principal fator que acredito ser fundamental para a gente resistir e mais ainda, para a gente dar os passos seguintes rumo a uma nova sociedade é a gente não se restringir à reatividade diante do que eles fazem se o nosso objetivo for apenas passar esses anos vivos impedindo que o trator do projeto bolsonarista passe em cima da gente a gente já perdeu por mais difícil que seja, por mais perigoso que seja a gente nunca pode tirar o nosso sonho de campo e com toda a radicalidade que ele demanda as pessoas se mobilizam quando crêem no propósito daquilo que a gente faz então a gente nunca pode deixar de apontar para onde a gente está indo e o que a gente sonha é uma tarefa nossa construir uma nova maioria social no Brasil e que ela una cidade, campo, floresta em torno de uma nova proposta de sociedade e é isso que a gente precisa utilizar nos novos métodos a gente precisa recuperar métodos antigos no processo de emancipação que inspiraram a gente ao longo da história por exemplo, se é importante a resistência institucional e para isso se envolve participar de eleições por que que a gente não abre mão da ideia de candidaturas individuais que muitas vezes caem no personalismo e na ideia equivocada de salvadores da pátria e por que que ao invés disso a gente não aposta em mandatos coletivos como a gente fez na última eleição já já vou falar bastante disso também ou então por que não tem instrumentos de diálogo de geração de relacionamento com as pessoas como a gente fez com as banquinhas pela democracia durante o segundo turno das eleições e que junto com as outras ações de vira voto mudaram a cara daquele processo e apontaram o caminho a partir do diálogo e a partir da escutativa e eu quero muito partilhar o que foi essa experiência fantástica com vocês também enfim são várias práticas que a gente pode recuperar rever e ressignificar esse vídeo que é o segundo da série como nós vamos transformar o mundo tem como objetivo refletir sobre a conjuntura de resistência debater questões fundamentais para que a gente consiga se segurar nesse período mas também desafiar a gente a pensar que outros caminhos a gente precisa tomar rumo a uma nova maioria social a ideia nos próximos vídeos falar também sobre os projetos mais inspiradores de enraizamento territorial aliás a Sabrina tem um vídeo incrível também sobre trabalho de base que eu vou recomendar aqui nas reflexões desse vídeo como que a gente pensa essa conexão entre cidade, campo, floresta numa grande aliança para construir de forma coletiva e organizada uma sociedade livre da exploração livre de todas as opressões e livre da destruição do planeta que cada vez mais eu e outras formiguinhas chamamos sociedade do bem viver todas essas coisas que eu falei aqui por alto tem muita gente com a mão na massa em missão de vida nesse momento construindo elas e dando o seu melhor isso só acontece a partir da organização organização com projeto estratégico de curto, médio, de longo prazo e só assim a gente tem potencial realizador para a grande missão histórica da nossa geração então como eu disse no vídeo anterior se você sentir esse chamado e quiser ver construir com a gente todas essas ações me manda uma mensagem no meu Instagram que está aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou ficar muito feliz, eu vou ter o maior prazer em te apresentar esse formigueiro e tudo que a gente faz, tanto resistindo hoje mas semeando também com a mão na massa que a gente vai colher lá na frente e eu queria te pedir também que se você gostou desse vídeo se você acredita que o debate que a gente está fazendo aqui pode agregar as pessoas que você apoie essa mensagem para ela chegar mais longe dando like no vídeo, comentando o que você achou a parte que mais te tocou em toda essa discussão e se inscreve aqui também no canal Bem Vivendo marca o sininho para você receber os próximos vídeos da série Como Nós Vamos Transformar o Mundo e outros vídeos também e compartilha nas suas redes, nos seus grupos de família, de amigos, de pessoas conhecidas é assim que a gente vai fortalecendo essa construção e unindo forças num momento tão importante tem um chamado para ação aqui com várias ações também na descrição e eu queria agradecer demais a sua atenção, o seu carinho, as suas boas energias e o seu apoio na divulgação e toda essa interação que tem acontecido aqui quem me acompanha mais tempo sabe que eu não tinha plano de intervenção em rede social que a minha construção prioritária não está no mundo virtual mas que eu atendi esse pedido das pessoas confiando no que elas diziam de que aqui tudo que a gente faz no cotidiano ganha um outro alcance e mobiliza mais gente e eu queria dizer para vocês que eu realmente estou bem feliz com o tanto de gente que tem se aproximado e vindo construir com a gente então eu agradeço de verdade cada pessoa aqui que insistiu para que eu viesse que tem fortalecido essa construção aqui nas redes vambora pessoal, a gente sabe que o período é difícil mas a gente tem na coletividade todas as condições de construir os caminhos que levem a gente para um final diferente do que os do andar de cima planejam para nós vamos colocar a mão na massa e vambora transformar esse mundo nós estamos juntos um grande abraço e até a próxima Música 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 Música